Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso da modelo influencer russa Ekaterina Karaglanova, um caso que repercutiu bastante na Rússia e também em outros países da Europa. Bom, eu peço para vocês que fiquem comigo aqui até o final, esse vídeo está bem completinho e se gostarem, deixem um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Ekaterina Semotkina, mais conhecida como Ekaterina Karaglanova, nasceu em 30 de julho de 1994 em Ivantevka, uma cidade bem próxima de Moscou, a capital da Rússia. Segundo fontes, a jovem cresceu em uma família de médicos. O seu pai, Stanislav Semotkin, é um médico urologista e a sua mãe, Olga Semotkina, é uma médica cardiologista. Ekaterina era uma aluna exemplar. Ela aprendeu vários idiomas, estudou sobre assuntos humanitários e até ganhou algumas competições das Olimpíadas do colégio. Durante a sua adolescência, a jovem também participou de concursos de beleza e sonhava em algum dia se tornar uma modelo de sucesso. Na oitava série, Ekaterina começou a pensar em sua futura profissão. Ela ficou indecisa entre jornalismo e medicina. Mais tarde, ela optou por medicina. E após o nono ano, ela entrou em uma classe especializada na universidade. Posteriormente, Ekaterina entrou na Universidade Médica Nacional de Pesquisa Russa. E enquanto cursava o segundo ano da faculdade, ela deu início à sua carreira como modelo. E foi aí que ela decidiu adotar o pseudônimo de Karaglanova, já que ela achava que o seu sobrenome verdadeiro, Semotkina, não parecia um sobrenome apropriado para uma modelo. Os contratos publicitários que ela fechou como modelo permitiram que ela mudasse de vida, se tornando financeiramente dependente. Ela também ganhava dinheiro como blogueira de beleza e das monetizações de suas redes sociais. Durante essa época, ela tinha que conciliar trabalho com estudo. E devido a isso, ela não tinha muito tempo livre. Ekaterina participou de diversas competições de beleza e venceu várias. Em 2018, ela ficou em primeiro lugar no Miss Maxine, um importante concurso da região. Paralelo a isso, ela passou a fazer residência clínica no departamento de Dermatovenerologia e Oncologia. Ekaterina postava regularmente fotos de si mesma no Instagram e seus seguidores costumavam comparar a sua aparência com a da estrela de cinema Audrey Hepburn, uma famosa atriz belga da década de 50 e 60. Ela também publicava um pouco do seu dia a dia nas redes, como os planos de redecorar o seu apartamento, viagens ao exterior e fotos de suas viagens por todo o continente europeu. Na época dos fatos, ela tinha 24 anos, contava com mais de 85 mil seguidores no Instagram e havia se formado recentemente em Medicina. Além de sua conta no Instagram, Ekaterina também mantinha um blog de beleza e viagens que contava com milhares de assinantes. No ano de 2019, ela havia dado início a um novo relacionamento e planejava uma viagem para a Holanda no mês de julho para comemorar o seu aniversário de 25 anos. Nessa mesma época, surgiram boatos de que Ekaterina estaria se envolvendo com um homem muito mais velho do que ela em troca de favores financeiros. Os amigos mais próximos dela, no entanto, disseram que isso não era verdade e que ela tinha uma vida financeira bem estável e não precisava disso. No dia 27 de julho de 2019, os pais de Ekaterina começaram a estranhar a falta de contato dela. Segundo eles, a jovem parou de atender o telefone no dia 22 e, desde então, ela não entrou em contato com mais ninguém próximo a ela. Ainda segundo os pais da jovem, ela tinha acabado de voltar de uma viagem pela Grécia, onde havia passado as suas férias. Diante desse cenário, os pais da jovem procuraram o apartamento em que a filha morava, explicaram toda a situação para ele e pediram para que ele abrisse o local. Antes disso, a mãe de Ekaterina teria entrado em contato com o proprietário e pedido para que ele fosse verificar se estava tudo bem com a filha. Mas a preocupação foi tão grande que ela e o pai da jovem decidiram ir juntos até o local para verificar pessoalmente se estava tudo bem. Ao entrarem no apartamento da filha, os pais dela se depararam com uma cena assustadora. Lá, eles encontraram uma grande mala vermelha e dentro dessa mala estava o corpo de Ekaterina. Desesperado, o pai da jovem chegou a chamar uma ambulância, mas não havia mais nada que os paramédicos pudessem fazer. Ekaterina já estava sem vida há algum tempo. A mãe dela começou a gritar, o que chamou a atenção dos vizinhos que não faziam ideia do que tinha acontecido. A jovem possuía ferimentos na região do peito e um corte profundo na região do pescoço. A mala em que o corpo estava era justamente a que a modelo usaria para fazer a sua viagem em poucos dias. Como era evidente que se tratava de um crime, a polícia também foi chamada e chegaram rapidamente ao local. Segundo relatos, o apartamento estava com um cheiro horrível. O corpo da jovem estava bem no centro da sala, em cima da mala. Ela estava praticamente nua, vestida apenas com um cinto e meias. Posteriormente, o corpo foi levado para uma autópsia e, de acordo com o médico legista, haviam sinais de que a vítima tinha tido relações, mas, pelas análises, elas não foram forçadas. O médico disse ainda que haviam 19 perfurações no corpo da jovem que foram feitas com objeto pontiagudo com lâmina, provavelmente uma faca. A maioria dessas perfurações foram na região do tórax, mas a mais fatal foi na região do pescoço. A causa do óbito foi dada como hemorragia. Os pais da jovem, obviamente, ficaram arrasados e a mãe dela passou mal e teve que ir para o hospital. Acredita-se que o crime aconteceu na noite de 23 de julho. Segundo relatos, naquela noite, os vizinhos que moravam no andar de baixo ouviram barulhos estranhos. Em depoimento, uma das vizinhas de baixo disse que uma amiga dela, juntamente com a filha, passou a noite lá e, por volta da meia-noite, ela ouviu algum tipo de batida. No começo, ela achou que fosse a filha da amiga que estava brincando e fazendo barulho, mas a menina já estava dormindo. Com isso, ela percebeu que a batida vinha do apartamento de cima, mas tanto ela quanto a amiga pensaram se tratar de alguém apenas movendo os móveis ou algo do tipo. Elas então saíram para pegar um pouco de ar antes de dormir e, quando voltaram, cerca de uma hora depois, não havia mais barulho. O crime repercutiu bastante na Rússia e deixou todo o país chocado. Além da Rússia, o caso repercutiu também em outros países, principalmente da Europa. Segundo os vizinhos, Ekaterina era uma pessoa educada e sempre cumprimentava todo mundo no edifício. Ela havia alugado o apartamento em Moscou recentemente e morava lá sozinha. Os vizinhos disseram também que ela costumava levar muitos amigos para lá. O prédio em que Ekaterina morava tinha nove andares e foi construído em 1962. Esse prédio é considerado famoso em Moscou, pois no passado, várias celebridades russas moraram nele. A polícia isolou a área em que ficava o apartamento de Ekaterina para que a perícia pudesse fazer o seu trabalho em busca de evidências. Mais tarde, a perícia afirmou que não havia sinais de luta no apartamento e que o criminoso levou a arma que ele havia utilizado para tirar a vida da vítima. Depois do crime, muitos moradores do prédio começaram a deixar os seus apartamentos com medo. Inclusive, a vizinha do andar de baixo que foi ouvida pela polícia disse que estava se mudando do local. Segundo ela, ela não conseguia mais dormir depois que ficou sabendo que aquele crime terrível havia acontecido bem próximo dela. Alguns dias depois, fotos da cena do crime em que mostra o corpo de Ekaterina vazou na internet. Isso causou grande indignação nos seguidores da vítima. Mas, ao mesmo tempo, deixou os detetives de internet entusiasmados que começaram a criar inúmeras teorias do que teria acontecido com a jovem. Uma dessas teorias seria de que o criminoso queria passar uma mensagem. Por isso que ele colocou o corpo dentro de uma mala deixando bem no centro da sala. Isso teria todo um simbolismo por trás que significaria que o criminoso estaria dizendo agora você pode ir. Em abril de 2019, Ekaterina publicou em seu Instagram a foto de um boquê junto com o bilhete de um admirador secreto que dizia o seguinte Isso é pra você, linda. Quero conhecer uma mulher por quem eu possa fazer as coisas e fazê-la feliz todos os dias. Ao te ver, percebi que essa mulher é você. Se eu tiver uma pequena chance de estar com uma garota como você, me dê uma dica. Ekaterina disse em outra publicação que vinha recebendo flores e bilhetes desse mesmo admirador já fazia algumas semanas. Com isso, após o fato, surgiu a teoria de que esse admirador secreto fosse o responsável pelo crime. Durante as investigações, os policiais tiveram acesso às imagens das câmeras de segurança do prédio onde fica o apartamento. Nessas imagens, foi possível ver um homem entrando no prédio e depois no apartamento de Ekaterina e após um tempo, ele sai com uma mala na mão. Mais tarde, esse homem foi identificado como Maxime Garebe, de 33 anos. Ele também morava em Moscou e trabalhava como treinador de futebol. Os policiais revisaram todas as filmagens e além de Maxime, eles viram um outro homem entrando no prédio e no apartamento de Ekaterina. Posteriormente, esse homem foi identificado e localizado pela polícia. Ele não teve a sua identidade revelada, mas o que se sabe é que ele é um empresário rico de 52 anos e que mantinha um relacionamento com a Ekaterina. Inclusive, ele iria viajar com ela para a Holanda, onde eles comemorariam o aniversário de 25 anos da jovem. Para a polícia, os boazes de que a Ekaterina estivesse saindo com o homem mais velho em troca de favores financeiros veio desse relacionamento que ela tinha com esse empresário de 52 anos. Apesar do empresário ter sido flagrado pelas câmeras do prédio entrando e saindo do local, a data da gravação era de dias antes do crime e, após isso, ele não voltou mais ao apartamento. Com isso, Maxime Garev era a única pessoa que esteve no apartamento de Ekaterina bem no dia do crime e ele ainda voltou ao local dois dias depois. Seguindo a lógica, as chances dele ser o responsável pelo crime eram altas. Como eu já disse, nas filmagens, Maxime aparece deixando o prédio com uma mala em suas mãos e, com isso, os policiais teorizaram que ele tivesse fugido do país. Devido a isso, um alerta de captura foi emitido contra ele e, enquanto ele não era localizado, as investigações continuaram. Durante essas investigações, a polícia descobriu que Ekaterina estava sendo chantageada há algum tempo com fotos íntimas suas. Ela falou sobre isso com alguns amigos no começo do ano, mas nunca foi até a polícia para prestar uma queixa. De acordo com uma amiga, Ekaterina estava muito alarmada e temia por sua segurança. Ela teria dito à amiga que alguém a estava vigiando na intenção de obter informações pessoais sobre a sua vida. A amiga, no entanto, achou-se tratar de algum hater ou até mesmo pessoas invejosas. Ainda durante as investigações, surgiram especulações de que Ekaterina fosse uma acompanhante de luxo. Os policiais então decidiram investigar mais a fundo para saber se isso era verdade ou não. Já que a jovem era formada em medicina e também ganhava muito dinheiro com as suas redes sociais, então para eles não fazia muito sentido ela ser acompanhante. Ao verificarem o celular e o computador de Ekaterina, os policiais encontraram vários perfis dela com nomes diferentes em sites de relacionamentos. Todos esses perfis tinham uma coisa em comum. Na descrição, Ekaterina dizia que estava interessada em homens mais velhos e bem-sucedidos para uma troca mútua de prazer. Para a polícia, isso é um indício de que, de fato, a jovem saía com homens mais velhos em troca de benefícios financeiros. Pouco tempo depois, a polícia também encontrou perfis de Ekaterina em sites de acompanhantes. Nesses perfis, Ekaterina usava fotos mais provocantes e a descrição dizia que ela era uma mulher para homens exigentes. Com isso, as especulações de que a jovem fosse acompanhante de luxo se confirmaram e um novo leque de investigação se abriu. Ao serem questionados pela polícia sobre se sabiam a respeito da vida dupla da filha, os pais de Ekaterina, muito surpresos, disseram que não faziam ideia disso. Eles disseram também que não fazia sentido, pois a família tinha ótimas condições financeiras e Ekaterina não precisava recorrer a isso para obter dinheiro. Eu não encontrei informações se a polícia conversou com os amigos da vítima para saber se eles tinham conhecimento sobre isso. Com essas novas informações em mãos, a polícia começou a teorizar que o criminoso poderia ser um cliente de Ekaterina. Como o principal suspeito do crime ainda era Maxine Garev, a polícia continuou nas suas buscas por ele. Mas para a surpresa de todos, Maxine ainda estava na Rússia, diferente do que as autoridades pensavam. E para completar, ele foi até a polícia voluntariamente e confessou o crime. Essa confissão de Maxine foi gravada pelas autoridades e posteriormente divulgada pelo Ministério Público Russo. Nela, Maxine Garev disse que atacou Ekaterina desferindo pelo menos cinco golpes na região do peito e pescoço com uma faca. Ele disse que fez isso porque a jovem o insultou e humilhou várias vezes. Segundo ele, ele encontrou um anúncio da jovem em um site de acompanhantes e decidiu contratar os serviços dela que eram oferecidos por 230 dólares a hora. Ele disse que foi até o apartamento dela e depois deles terem tido relações, ela começou a dizer que ele era feio e que não tinha conseguido satisfazê-la na cama. Ainda segundo ele, ela teria dito que ele era pobre e que os outros clientes dela eram ricos e melhores do que ele. Ele então, furioso ao ouvir essas coisas, foi até a cozinha onde pegou uma faca e voltou ao quarto. Ekaterina, muito assustada, tentou correr para o banheiro, mas ele a puxou e a jogou na cama, finalizando o crime na sequência. Apesar de Maxine ter dito inicialmente em sua confissão que desferiu cerca de cinco golpes na vítima, na verdade, como já sabemos, foram 19 golpes. Tudo isso teria acontecido no quarto da vítima e depois de cometer o crime, Maxine limpou todo o quarto e colocou o corpo de Ekaterina dentro de uma mala no centro da sala. A sua intenção a princípio era tirar o corpo do apartamento para depois se livrar dele, mas por algum motivo ele não levou esse plano até o fim e acabou deixando o corpo e a mala no local em que foram encontrados. A mala em que Maxine aparece carregando nas filmagens que a polícia pensou que tinha coisas dele para uma possível fuga, na verdade estava com a arma do crime, as roupas e os lençóis com o sangue de Ekaterina. Isso era uma parte do seu plano que ele não prosseguiu, se livrar das provas. Maxine disse que depois de ter cometido o crime e ter saído do apartamento da vítima, ele voltou ao local dois dias depois, mas saiu de lá sem levar nada. Os policiais já tinham conhecimento dessa volta de Maxine ao local do crime, já que tudo foi filmado pelas câmaras de segurança do prédio, como eu mencionei anteriormente. Maxine disse que ficou em sua casa até o dia em que ele decidiu se entregar para a polícia. Ainda durante sua confissão, ele disse estar arrependido do crime e que iria colaborar com tudo o que a polícia precisasse. De acordo com a polícia, ele já tinha antecedentes criminais, mas não foram divulgados quais foram os seus crimes anteriormente. Após o término de sua confissão e do inquérito policial, Maxine foi preso preventivamente em uma prisão de Moscou, onde ficou aguardando seu julgamento. Durante esse tempo em que ele aguardava seu julgamento, foi noticiado que o homem parecia deprimido e cansado e chegou a tentar tirar a própria vida dentro da cela. Segundo relatos, o homem expressava com frequência certas intenções em relação a tirar a sua própria vida. Isso levou a administração do presídio a garantir que houvesse o maior número possível de pessoas na cela com ele, além de evitar métodos com os quais ele pudesse praticar o ato. A prisão de Maxine dividiu a opinião de pessoas próximas a ele e também de pessoas que acompanhavam o caso. Uma professora dele do ensino médio disse em entrevista que ele era um garoto muito gentil e educado e não acreditava que ele fosse o responsável por isso. Os pais dele falaram que ele, quando ficava irritado, se estourava às vezes, mas jamais imaginaram que ele seria capaz de fazer algo desse tipo. Amigos e colegas de trabalho dele disseram em entrevista que ele sempre pareceu uma pessoa muito tranquila e nunca deu nenhum sinal de que fosse violento. Algumas pessoas que acompanhavam o caso culparam a vítima pelo ocorrido, dizendo que se Maxine pagou pelos serviços de Caterina, ela jamais deveria ter destratado ele. Essa mesma fala foi replicada por uma apresentadora de TV chamada Dana Boricelva, que completou dizendo que sentia tristeza por Maxine. Já outras pessoas que não acreditaram na versão dele, disseram que tudo era uma grande mentira para tentar se safar e que ele cometeu o crime apenas por prazer. A polícia chegou a falar com outras acompanhantes que Maxine havia saído antes de cometer o crime. Uma delas disse que o homem tinha problemas de impotência. Outra disse que ele em nenhum momento se demonstrou violento quando saiu com ele. E outra afirmou que acreditava que Katerina havia sido vítima de outra pessoa e que Maxine poderia estar sendo forçado a assumir a culpa. Maxine Garev foi julgado em um tribunal de Moscou e durante esse julgamento em nenhum momento ele negou que era culpado. Ele inclusive chegou a pedir desculpas aos pais de Katerina dizendo que se pudesse voltar no tempo ele mudaria o que fez. Após algumas horas de deliberação o tribunal Nikolinsky de Moscou considerou Maxine culpado pelo crime contra Katerina e ele recebeu uma pena de nove anos de prisão. Sim pessoal essa foi a pena que ele recebeu. Eu pesquisei em várias fontes pois quando eu vi eu não acreditei achei que fosse um erro mas em todas as fontes disse que ele realmente pegou só nove anos de prisão. Não sei se tem alguma coisa jurídica por trás disso que talvez pudesse explicar e eu não tive acesso mas essa foi a pena mesmo. Além da pena máxima Maxine também foi condenado a pagar 2,5 milhões de rublos em indenização aos familiares da vítima. Esse valor dá algo em torno de 130 mil reais. Após o término do julgamento os pais de Katerina disseram que iriam recorrer da sentença pois acharam insignificante perante ao que Maxine fez com a filha deles. Atualmente Maxine cumpre sua pena em uma prisão de segurança média em Moscou. Bom pessoal então é isso muito obrigado por me assistir até o final eu vou ficando por aqui um grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.